O TVNK esteve registrando a inauguração da franquia multimarcas de maquiagens instalada em uma loja no Shopping Norte Sul Plaza. O novo empreendimento é do grupo Yasunaka. O endereço da mais nova franquia da marca Alice Salazar em Campo Grande está no Shopping Norte Sul Plaza. Nome bastante conhecido do público feminino, antes mesmo de sua abertura, a cliente jovem já aguardava com ansiedade a inauguração do novo espaço. A inauguração aqui da loja vai me ajudar muito, porque eu trabalho aqui no Shopping, aí às vezes estou sem maquiagem, alguma falta de batom, aí ela já vai me suprir, posso vir direto aqui na loja para comprar. E são os produtos que eu já uso, que eu já conheço, até por conta da própria Alice, que eu sempre assisti os vídeos dela para me maquiar. Ah, então ela já tem indicações dela, já sei qual que é a marca e qual é o tom da minha pele por conta da ajuda dela. Então, para mim, vai ficar bem prática agora a inauguração dessa loja aqui no Shopping. Profissionais que atuam na área de beleza poderão encontrar os produtos da mais alta qualidade num só espaço, pois a Alice Salazar também é uma loja multimarcas. Nós estamos aqui hoje na inauguração de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu faço a parte dos treinamentos da franquia, a gente treina todas as nossas consultoras para dar um ótimo atendimento para você, nosso cliente especial. Então, vem para cá, para a Alice de Campo Grande conhecer. A nossa loja é uma loja dos produtos da Alice Salazar Store e é também uma loja multimarcas. Então, aqui você vai encontrar diversas marcas, marcas de blogueiras, como a Alice. Assista os tutoriais da Alice e vem para cá conhecer a gente. A maquiadora contratada pela Alice Salazar de Campo Grande falou ao repórter Bernardo Tibana. A loja Alice Salazar Store Campo Grande, que é a que a gente está trabalhando, é uma loja bem conhecida, né, por ser da Alice e é um prazer estar aqui, estar atendendo todos os clientes e as pessoas que já conheciam ela, que está vindo até a loja para conhecer os produtos também. Ao empresário Diomedes Yasunaka, juntamente com sua esposa, Lúcia Yasunaka, falou sobre o antigo sonho das meninas, que era atuar no ramo de maquiagem. Sendo essa uma ótima oportunidade para colocar no mercado as famosas marcas utilizadas pela Alice Salazar Store. Campo Grande ganha mais uma loja de maquiagem multimarcas. Está aqui estabelecida no Shopping Norte e Sul e é mais uma opção para todo o público que gosta da maquiagem. Então, nós convidamos os nossos amigos e os clientes a fazer uma visita aqui conosco. Eu, nessa oportunidade, também gostaria de parabenizar aos filhos, Genro e Nora, pelo empreendimento, pelo arrojo, pelo empreendedorismo. Era um sonho eles montarem uma loja de maquiagem. E, por sorte, conseguiu esta marca, a Alice Salazar, para estabelecer aqui em Campo Grande. Uma das primeiras clientes a comparecer já tinha conhecimento da marca Alice Salazar. Olha, eu vim pelo nome da loja Alice Salazar, porque é uma marca que eu conheço há bastante tempo, visto que eu acompanho os vídeos de maquiagem da Alice Salazar. E, assim, me surpreendi bastante. A loja é excelente. Adorei ter sido maquiada pelas meninas. O atendimento é excepcional. Foi um prazer enorme ter vindo aqui hoje. A direção e funcionários do TVNK parabeniza o Grupo Yasunaka por mais este empreendimento comercial. Na Comercial da IG, você encontra tudo para a sua culinária oriental. A Comercial da IG oferece, também, uma variedade de opções para presentes. Além de utensílios domésticos em geral, a Comercial da IG tem para pronta entrega, butsidã e acessórios. Agora, mais ampla com fácil estacionamento. Comercial da IG, Sebastião Lima 1005, próximo à planificadora Monte Líbano. Telefone 3027-6365. Beija programs. E aí E aí Obrigado.